São Luís no Maranhão é conhecida como a Jamaica Brasileira. São Luís é a capital do estado do Maranhão, no nordeste do Brasil. Situada na ilha de Upaon-Açu, na foz do rio Anil, a cidade ostenta uma rica história que remonta ao século XVII. Fundada em 1612 pelos franceses, São Luís foi palco de disputas entre colonizadores franceses, holandeses e portugueses, até ser finalmente conquistada pelos portugueses em 1615. O reggae jamaicano chegou a São Luís no final da década de 1970 através de discos trazidos por marinheiros e ondas de rádio do Caribe. A cultura musical encontrou terreno fértil na periferia da cidade, especialmente na comunidade da Madre Deus, onde se identificou com as lutas sociais e a busca por identidade da população negra. Capital Maranhense é um verdadeiro museu a céu aberto, com seu centro histórico tombado como patrimônio mundial da Unesco em 1997. As ruas de Paralelepípedos, ladeadas por casas coloniais com azulejos e fachadas coloridas, transportam o visitante para outra época. Legenda por아서